Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Daremos um jeito. Hackei aquilo. Me mostre as ameaças. Me mostre as ameaças. Fomos condenados à morte. Se não nos defendermos, vamos morrer. Sim, comandante. Análise de ameaças. Podemos desativar o sistema anti-aéreo adiante. Seguindo você. Seguindo. 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 Não, não, não. Hackeia isso. Tem muitos soldados aqui. Andadores desembarcando soldados na área. Mantenham a cobertura. Nós vamos roubar um AT-AT. Raspreie. Raspreie. Raspreie em frente. Droide, hackeia isso. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Suprimam os soldados. Permitivo. Tentador à frente. Verifique a área. Outra unidade chegando. 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 Suprimam os soldados. Suprimam os soldados. Outra unidade chegando. 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 Tchau, tchau. 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 Análise de ameaças. Toque para fortes! Tô logo atrás de vocês! Você também, comandante! Arquete-se, comandante! Arquete-se, comandante! Tchau, gente! Almirante Vercel! Agente-Hasqail reportando, missão cumprida, senhor. Parabéns, comandante Hask Então, não estamos sozinhos. Parte da tripulação está conosco. Eles protegeram os refugiados contra os que não protegiam. Como eles estão? Abalados, confusos, mas seguros. Só quero saber o que vem. Temos que alertar as pessoas. Quem? Os rebeldes? Eles vão nos jogar na prisão de Sunspot antes mesmo que possamos abrir a boca. Por isso, acho que você devia pegar a Kormos e partir. Deixe um Kassatai voacionar um sinal de emergência e esperar que os rebeldes me encontrem. Você acha mesmo que eu vou deixar você aqui sozinho? Del? Nós somos o Esquadrão Inferno. Você e eu. Aqui é Aidan Verst, incursor imperial Kormos. Enviando um sinal de emergência à Aliança Rebelde. Nós nos rendemos. Contate o general, já. Então, achou que era uma armadilha? Mas os trouxe a bordo mesmo assim. Você sempre diz para correr riscos. Achei que seria a coisa mais irresponsável para eu fazer. Muito bem. Oi. Eu sou o general Lando Calrissian. E vocês devem ser os desertores imperiais de quem eu ouvi falar. General? Já contamos ao seu pessoal tudo o que sabemos. Vamos dar um passeio. Ok. O que é isso? Má ideia. Fizemos uma aposta. O Shreeve acha que vocês são espiões de... Acho que vocês estão com medo. Fugindo para viver. Ouçam. Vocês nos deram informações sobre a Operação Cinzas. Para agradecer, temos dois caças estelares para vocês. Espera, vamos deixar ele embora? É isso aí. Começar uma vida nova. Achar um lugar seguro. Algum lugar onde possamos rastrear. Estamos ocupados demais com isso. Acabamos de saber que a Operação Cinzas está indo para Nabu. Vocês têm que detê-los. Acho que podemos cuidar disso. Você se engana. O Império está mudando e suas táticas também. Se esse é o caso, por que não vem com a gente? Ajudem a salvar Nabu. Não viemos para nos juntar à rebelião. Ninguém. Isso só vai acontecer uma vez. Você pode ir embora ou pode ajudar a acabar com isso. Você confia em nós lutando ao seu lado? O que eu posso dizer? Eu acredito em segundas chances. Vamos lá, vou levar vocês até as suas naves. Mas nós nem sabemos pilotar os X-Rings. Isso deve ser fácil para as Forças Especiais. Qual é a alternativa, Ida? Então, como é que vai ser? Todos os caças, inicie o ataque. Lando, você chegou na hora exata. Aqui é a Princesa Leia Organa. Minha informação na minha posição. Lando, proteja a Princesa. Vamos destruir os satélites da Operação Cinzas. Estou bem atrás de você. Ah, eu sei. Lembre-se, se tentarem alguma coisa, eu mesmo vou atirar em vocês. Acha mesmo que conseguiria? Não é à toa que me chamam de líder, perigo. Estou vendo uma assinatura de calor sobre satélites centrais. Aqueles devem ser no núcleo de energia térmica. Então é lá que vamos concentrar nosso poder de fogo. Satélite destruído. Moça, cuidado! Consigo vê-lo. Tem uma torreta em algum desses satélites. Não, não, não. Todos os caças, iniciem o ataque. Lando, você chegou na hora exata. Aqui é a Princesa Leia Organa. Informação na minha posição. Lando, proteja a Princesa. Vamos destruir os satélites da Operação Cinzas. Estou bem atrás de você. Ah, eu sei. Lembre-se, se tentarem alguma coisa, eu mesmo vou atirar em vocês. Acha mesmo que conseguiria? Não é à toa que me chamam de líder, perigo. Estou vendo uma assinatura de calor sobre satélites centrais. Aquele deve ser no núcleo de energia térmica. Então é lá que vamos concentrar nosso poder de fogo. Satélite destruído. Opa, cuidado! Vou sigo vê-lo. Tem uma torreta em algum desses satélites. Segundo satélite abatido. Aqui é perigo 5. Satélite abatido. Temos um longo caminho. Fecham-se. Quanto mais rápido eliminarmos esses satélites, mais cedo o Fid estará segura. Entendido, Princesa. Perigo 5, perigo 6. Não se esqueçam que seus alvos agora são caças TIE. Entendido. Valeu pelo lembrete. Na sua posição, líder perigo. Sim, estamos com você, Shreve. Tudo bem. Vamos mostrar ao Império com quem eles estão mexendo. O que é que eles estão mexendo? A voa está mais perto da segurança. Fazendo possível. Vamos lá. 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 E aí você vai embora de meio, certo? Certo. Depois que eliminarmos os satélites, nossa nave capital pode atacar ou destruir. Vocês sabem o que fazer. O melhor a fazer é destruir os sistemas de defesa primeiro. Entendido. Eu tenho que admitir, os novos pilotos são legais. Você vai ficar por aqui? Vamos deter a operação cinza e depois saímos. Mais um já foi. Pelo tiro, Marcio. Entendido, líder do esquadrão. Satélite abatido. O setor está em ordem. Eu tenho oído. plainte abatido. O que é isso?